Um ipatinguense de 26 anos, ele foi assassinado em um bar na zona rural de Itabira, que é na região central do nosso estado de Minas Gerais. Segundo a polícia, o crime foi motivado durante uma briga entre a vítima e o proprietário do estabelecimento comercial. Deixa eu chamar o Marcos, o Marcos vai explicar. É Marcos, a gente tem que falar de desentendimento aqui, de brigas, as pessoas não conseguem acordo na palavra e culmina nessa violência gritante, né Marcos? Boa tarde pra você, meu amigo. Olá Nico, boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. Olha só Nico, um pequeno detalhe em uma comanda resultou em uma discussão que acabou gerando essa tragédia em um bar na zona rural de Itabira, o que deveria ser evitado. É o seguinte, o João Vitor Rodrigues, de 26 anos, ele estava nesse bar juntamente com um amigo e do momento que eles estavam no estabelecimento, ele começou a discutir com o proprietário do estabelecimento de 44 anos. Esse proprietário entregou a comanda pro João Vitor, né, e o João, ele questionou, né, que ele tomou menos cerveja do que constava ali naquela comanda. Só que ali começou aquela discussão, o proprietário, ele exigia que o João, ele deveria pagar, né, o que estava, o que ele havia consumido, né, que seria duas cervejas a mais, né, que estavam constando ali naquela comanda. Só que depois esse proprietário, né, o proprietário do bar, ele sai do estabelecimento e volta armado com uma pistola, né, e começa a efetuar vários disparos contra a vítima, contra o João Vitor. Ele foi atingido na região da cabeça, o SAMU compareceu no bar, né, fez a assistência à vítima, só que o João Vitor, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. João Vitor trabalhava em uma empresa em Itabira e morava aqui no município de Patinga. Ele deixa a esposa e três filhos, Nico. Eu volto com você. É, essa é a parte triste, né, deixa pra trás aí a viúva, os filhos, órfãos, né. É, uma discussão por causa de uma comanda, gente. Tipo assim, né, não é esse valor aqui. É impressionante, né, como que termina dessa forma a vida de uma pessoa, rapaz. Ah, eu vou ali no bar pra dar uma distraída. Porque normalmente quem vai no bar é um homem de lazer, não é, pra distrair. Cada qual bebe a sua bebida de preferência, né, come o que quer comer, a porção disso, o outro quer uma pizza, o outro quer um hambúrguer, mas cada qual tem o seu tempo de lazer, né. O bar é um lugar pra lazer, o bar, a pizzaria, a hamburgueria, é um lugar pra lazer. Você distrair a cabeça, ah, hoje eu não vou jantar não, eu vou ali, que eu vou dar uma voltinha pra dar uma esparecida, né, sair desse ambiente aqui. E termina dessa forma, rapaz. Vai ser uma coisa assustadora, viu. Assustadora. O desentendimento, provavelmente, né, como disse aí o Marcos, por causa de uma comanda terminar com uma família, porque destrói a família toda. Família toda. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta aqui e passa pra Itabira também, né, Marcos. Tá um pouquinho longe de nós aí, mas passa pra Itabira, né. É.